Ligado no esporte de volta ao vivo nesta tarde de sabadão. Olha, no dia 10 de dezembro, próxima terça-feira, tá ok? A Prefeitura de Presidente Prudente vai abrir os envelopes com as propostas aí pra que novas empresas retomem as obras do Centro Olímpico. Essa reforma aí tá parada há mais de um ano, se acredita, e o local já oferece riscos à saúde da população. Um cenário desolador. O que antes era referência para atletas da natação, hoje está abandonado. A reforma do Centro Olímpico foi paralisada há mais de um ano, depois que a construtora cobrou aditivos para continuar a obra. O prefeito negou, porque o prefeito entende que uma empresa que venceu a licitação por ter dado o menor preço, já sabia o quanto poderia gastar. Desde então, o local é um grande canteiro de obras desativado. A piscina olímpica está vazia e acumula muita sujeira. As outras piscinas têm água parada e oferecem risco à saúde pública, servindo de criadouro do mosquito da dengue. Aqui, o piso cedeu e tornou o local bastante perigoso. Não há nenhuma segurança, como tapumes ou alambrados. Tudo está ao acesso da população. Segundo a Prefeitura, a reforma do Centro Olímpico deve ser retomada no primeiro trimestre do ano que vem. Uma nova licitação para a escolha da empresa que vai terminar o serviço já está em andamento. A abertura das propostas das construtoras vai ser no dia 10 de dezembro. Desta vez, estamos orçando em torno de R$ 7,5 milhões. E quem der o menor preço, dentro das condições que realmente possa concluir a obra, será vencedora. A previsão é que a primeira etapa da reforma do Centro Olímpico esteja concluída em meados de 2015. Em seguida, deve ser iniciada a construção da segunda fase, que inclui a construção de um ginásio poliesportivo. É revoltante, na verdade, ver um Centro Olímpico desse, uma estrutura dessa, jogada às traças, a Deus dará, com tanto atleta aqui da nossa região precisando de um local para treinar. Tantos futuros sucessos aí do esporte sem poder se desenvolver. É revoltante. O Ligado no Esporte está acompanhando essa história. Na terça-feira a gente volta a falar sobre isso, tá ok? Olha, vamos voltar a falar agora de sorteio dos grupos da Copa. É o assunto do momento, claro, porque o triste é pensar que dos oito campeões mundiais que vão estar aí no Mundial, existe a certeza de que um deles não vai classificar para a próxima fase. Pois é, Itália, Inglaterra, Uruguai e Costa Rica formam o chamado Grupo da Morte, o temido Grupo da Morte, o Grupo D, né? D de desespero. Só que a pergunta que não quer calar é quem vai ficar pelo caminho? Quem? Aqui na Terra. O Uruguai traz na bagagem dois títulos mundiais. Um deles de sabor muito amargo para nós. Um fantasma que pode mais uma vez assombrar o Brasil. A equipe deverá contar com o apoio de sua torcida e os gols de Luiz Soares, que atua no Liverpool da Inglaterra. A mesma Inglaterra que conquistou apenas um título mundial jogando em Londres em 1966 e com um gol contestado até hoje. Depois não assustou mais ninguém. É mais temida pelos seus fanáticos hooligans do que pelo futebol, sempre decepcionante em Copas do Mundo. A Itália tem quatro títulos. Não se incomoda tanto em ser apontada como favorita, mas na hora da decisão é quase imbatível. Menos diante do Brasil, de quem já perdeu duas finais. A Costa Rica pode ser uma mera coadjuvante, mas também a grande zebra do Mundial se eliminar duas seleções campeãs do mundo e avançar para as oitavas de final da competição. Pois é, e das 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo, muitas vão percorrer o Brasil inteiro, quase que de ponta a ponta. Já outras vão se deslocar bem menos. Olha só, Estados Unidos e Bélgica estão em extremos completamente diferentes dos aeroportos brasileiros. Os Estados Unidos vão viajar muito pelo Brasil. Serão 5.598 quilômetros. Primeiro o time vai até Natal para enfrentar Gana. Depois até Manaus para a partida contra Portugal e termina no Recife contra a Alemanha. Que a viagem não desgaste o time do tio Sam. Quem não pode reclamar da tabela é a Bélgica. A cabeça de chave do Grupo H vai viajar apenas 696 quilômetros por três estados da região sudeste. Em Belo Horizonte contra a Argélia, uma passada no Rio de Janeiro para enfrentar a Rússia e termina a participação na primeira fase contra a Coreia do Sul em São Paulo. Já a seleção de Felipão terá de percorrer pouco mais de 4 mil quilômetros para conseguir a classificação. Estreia contra a Croácia em São Paulo. Depois se desloca até Fortaleza para o jogo contra o México e termina em Brasília desafiando Camarões. E que não termine aí. O desejo é que a seleção continue viajando pelo país até desembarcar no dia 13 de julho no Rio para a grande final no Maracanã. Boa viagem até lá. Boa viagem, um beijo para Thaís, um beijo para Guararapes. Agora é o Ligado no Esporte que vai viajar. Isso mesmo, a gente vai para lá. A gente vai para a Argentina, a terra dos nossos hermanos. Porque se o Brasil pegou um grupo teoricamente tranquilo, todo mundo está achando isso, o nosso rival se deu muito melhor do que a gente sim. Olha só a reação dos argentinos depois desse sorteio. Em meio à correria de um dia de trabalho, um olhar curioso para saber o que tanta gente fazia ali parada. Como não? É a definição dos grupos que irão se enfrentar na Copa do Mundo. Claro, afinal, eles também são apaixonados por futebol. A paixão é tanta que muitos se reuniram aqui no centro de Buenos Aires para acompanhar de perto o sorteio que aconteceu aí no Brasil. Olhos vidrados no telão gigante. Quando os adversários de Argentina foram definidos, eles comemoraram. Timidamente ou com aplausos mesmo. A equipe que tem Messi, o melhor jogador do mundo, é uma das favoritas ao título e vai enfrentar Bósnia, Irã e Nigéria. Eu queria o que eu fazia. Tão fácil que o principal jornal esportivo do país, o Olé, noticiou a chave assim, o Grupo da Vida. Será a quarta vez que argentinos e nigerianos se enfrentam na primeira fase da Copa. Das últimas três vezes, deu a Argentina. Para o Mundial do Brasil, eles esperam que a história e a sorte se repitam. Falando sobre a reação dos torcedores, é claro que os zoeiros da internet já começaram a atacar os países que vão vir aqui para o Brasil, vão participar da Copa. Depois da definição dos grupos, surgiram muitas piadas na internet, começando pela reação do técnico da Costa Rica quando ele viu que vai ter que jogar contra o Uruguai, Inglaterra e Itália. Olha o que aconteceu com o técnico da Costa Rica. Que perninha, né? Olha só, mas não foi só ele não. A Austrália também se deu mal, né? Já que vai enfrentar a Holanda, Chile e Espanha. E por falar no Chile, o chileno Alex Sanches, que joga lá no Barcelona, até estava tranquilo, a primeira fotinha, estava tranquilo quando ficou sabendo que ia pegar a Austrália. Depois, a casa caiu de vez. Austrália, Espanha e Holanda. Olha a reação do garoto. Ficou desesperado, né? Agora, difícil mesmo, vai ser a seleção mexicana, né? Formada, olha só, Brasil, vai dar trabalho pro Brasil essa seleção mexicana. Olha só, formado o ataque, formado por Chaves e Seu Madruga, com o Kiko Godinez de volante. Você já pensou? Sem falar, claro, da astúcia, né? Do Chapolin colorado. Vai ser osso duro de Ruei. Deus me livre dessa seleção do México. Pausa ligeira. Vamos fazer agora. Tem mais piada? Vamos ver. Tem mais aí? Vamos fazer um intervalo. Chega de piada. Esse programa tá cheio. Bota pra mim. Isso bem. Pausa ligeira. Já já eu vou falar da final da Copa Regional de Hipismo, que vai ser disputada amanhã lá em São José do Rio Preto, tá ok? Você tem que ficar ligado.